Não há dúvidas de que Tekken é uma das franquias mais consagradas dos games de luta, figurando aí entre gigantes como Mortal Kombat, Street Fighter, The King of Fighters, entre outros. Muita expectativa foi gerada acerca do Tekken 8 após o seu anúncio que, além de explosivo, nos apresentou gráficos de ponta ali e um gameplay ainda mais intenso. E graças a Bandai Namco aqui do Brasil, nós recebemos uma chave antecipada do game e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como foi a minha experiência de se jogar Tekken 8. Saudações delícias do Caio Nobre, simbora lá para mais um vídeo de análise aqui no canal do Meia Lua. Se você curte esse tipo de conteúdo por aqui, meus amigos, você está ligado no esquema, deixa aquele likezão maroto para poder dar uma força no nosso trabalho, se inscreve aqui no canal, estamos nos aproximando dos 100 mil inscritos e ativem o sininho com as notificações para vocês não perderem absolutamente nada que postamos por aqui. E, mais uma vez, como eu acabei de dizer, agradeço imensamente a Bandai Namco pela confiança aqui no nosso trabalho e por ter enviado o Tekken 8 antecipadamente aí para nós. E, como eu disse, chegou o momento da gente conversar sobre esse game, vamos passar pelos principais pontos dele aqui, incluindo a história aqui. Não se preocupem, não teremos nenhum tipo de spoiler aqui, mas eu tenho muita coisa legal para poder trazer para vocês. Então, sem mais delongas, bora lá, minha gente. Já tirando o elefante da sala aqui, meus amigos, simbora comentar sobre a história de Tekken 8, mas, reforçando, fiquem tranquilos, não passarei nenhum tipo de spoiler aqui para vocês. Eu vou comentar justamente as minhas impressões depois de ter terminado toda ela. Antes do seu lançamento aí, já no próximo dia 26 de janeiro, a Bandai Namco disponibilizou uma demo do game onde nós podemos jogar o primeiro capítulo da história. E este, meus amigos, tem vídeo aqui no canal, inclusive, acompanha um combate aí insano entre Jin Kazama e Kazuya Mishima. E como já é de conhecimento geral, pessoal, isso não é spoiler para ninguém, né, porque a demo está disponível para todos, o Kazuya leva a melhor e anuncia uma nova edição do torneio King of the Iron Fist, que, de acordo com ele, esse evento vai destacar apenas os mais fortes que estarão entre os líderes ali do seu novo regime, enquanto os mais fracos e os seus países irão sofrer as consequências. Esse, como nós podemos ver na demo, né, é o pontapé inicial dessa história, onde nós vamos acompanhar ali a jornada do Jin, que é o único capaz de fazer frente ao Kazuya, que é o pai dele e tudo mais, já que ele possui também o gene demoníaco que lhe confere um imenso poder. E além de velhos conhecidos ali, né, personagens muito clássicos que a gente vê aparecendo nessa história, nós também temos novos, como a própria Azucena, o Victor e, principalmente, a nossa querida Reina, né, que foi uma personagem revelada aí pra nós, bem misteriosa, e o jeito de lutar, né, muita gente prestou atenção nisso, nós até fizemos vídeo com relação a ela no canal, lembra bastante o lendário Heihachi Mishima, né, que no Tekken 7, nós sabemos muito bem aí, é derrotado pelo Kazuya. E desde que a Reina foi anunciada, muitos ficaram se perguntando qual é a real ligação dela com o antigo líder aí da Mishima Zaibatsu. E sim, pessoal, isso é abordado na história, e olha, me deixou bem surpreso e animado. Não vou falar mais aqui justamente pra não entrar numa zona de spoilers, mas eu acho que vocês vão curtir também. Agora, com relação à duração dessa história, né, ela é relativamente curta, eu achei, eu finalizei ela por volta ali de 3 horas, eu acho que pode ser bem menos, depende muito ali das suas dificuldades nos combates que virão. Alguns são bem complicados, principalmente os do final do enredo, vocês vão ver quando chegarem lá. E as coisas acabam acontecendo muito rapidamente, eu acho que esse foi o único ponto, assim, que me incomodou um pouquinho. Isso quer dizer que a história é ruim, que ela foi ruim? De forma alguma, meus amigos. O que eu digo pra vocês aqui com relação a esse enredo é, esperem por momentos extremamente empolgantes e de tirar o fôlego. Como eu sempre gosto de reforçar, né, nos vídeos do Meia Lua que eu faço aqui relacionados ao Tekken 8, eu não sou um grande entendedor da franquia. O máximo de contato que eu tive com o game foi até ali mais ou menos o Tekken 3, que eu joguei bastante, cheguei a jogar um pouquinho do Tekken 4 e tal, depois eu acabei me afastando um pouco dela. Mas ainda assim, houveram capítulos nessa história do Tekken 8, cara, muito nostálgicos e eletrizantes, e que eu tenho certeza que vai fazer aí os fãs mais antigos de Tekken sorrirem e vibrarem como nunca, cara. O desfecho pra mim foi simplesmente épico, e tudo isso somado aos gráficos de última geração que foram implementados aqui, tornaram cada momento ainda mais memorável. E já aproveitando que eu tô falando aqui de gráficos, né, meus amigos, nós precisamos sim ressaltar aqui o poder da Unreal 5 nesse jogo. Olha, realmente, este é um jogo de nova geração, e pra mim, tá, pessoal, na minha humilde opinião, é o jogo de luta mais bonito já feito, pelo menos nesses assim que são mais voltados pra um aspecto mais realista do design dos personagens e tal, eu achei sensacional. Tudo é incrivelmente lindo nesse negócio, desde a modelagem dos personagens até os detalhes presentes em cada um dos ambientes, e em determinados momentos da história, é simplesmente impossível a gente não dar uma paradinha pra poder tirar uma foto ali, no meu caso com o Playstation e tal, pra poder ver essas screenshots depois. É insano, cara. À medida que eu ia avançando ali na história, né, e vendo cada uma das cinemáticas dos capítulos, eu sempre tinha aquele mesmo sentimento de uau, isso aqui tá muito bonito. E isso não se resume apenas a cutscenes ali, cinemáticas não, viu, pessoal. O gameplay também tá insanamente lindo. Agora, nós precisamos falar aqui do gameplay, que é um dos grandes atrativos aí do Tekken, né, onde eles também implementaram um novo sistema, que é o Heat, que torna esse jogo mais agressivo. E falando do gameplay de um modo geral, a essência dele ali, o Tekken sempre foi muito único nesse aspecto, fugindo um pouco dos padrões encontrados ali em jogos como Street Fighter, Mortal Kombat, entre outros e tal. No Tekken 8, cara, além deles manterem a essência dos games antigos, a Bandai Namco implementou, como eu acabei de citar, esse sistema Heat, né. E só pra vocês entenderem como que ele funciona, embaixo do HP do personagem, a gente tem uma barra menor que foi adicionada, e ela, todo início de luta, vem totalmente preenchida pro uso do Heat. E esse recurso, ele pode ser ativado de diferentes formas, fazendo a barra se esgotar rapidamente quando isso acontece, caso o jogador fique parado ou no modo defensivo. E aí, como o próprio nome já indica, né, Heat, que leva aí a calor, leva a agressividade, um momento assim de realmente esquentar as coisas, quando a gente ativa ele, o nosso lutador ganha um boost de força, e quando atacamos constantemente o nosso oponente, a barra ela congela, enquanto a gente tá aplicando ali os nossos golpes. E vale destacar também, né, pessoal, quando a gente ativa o sistema Heat no neutro, com o nosso boneco parado ali, e a gente aperta o R1 pra poder ativá-lo, né, durante a utilização desse recurso, ao apertar R1 novamente, o nosso personagem vai executar um ataque mega poderoso, que vai esgotar totalmente a nossa barra ali do modo agressivo e tal, causando um dano considerável no oponente. E só pra vocês entenderem melhor, né, a questão da nomenclatura do sistema Heat. Nós temos alguns termos ali presentes no game, mas fiquem tranquilos, tá, pode parecer complexo à primeira vista, mas o Tekken 8, ele foi implementado de tal forma, cara, que ensina e demonstra tudo isso de uma maneira bem simplificada e didática. Nós temos aí o Heat Burst, que é a ativação do Heat apertando o R1, temos o Heat Smash, que quando o Heat tá ativado e a gente pressiona o R1 novamente, como eu acabei de explicar, né, o lutador, ele esgota a barra dele totalmente em troca de um ataque mega poderoso. Temos o Heat Engage, que cada lutador do Tekken, ele tem golpes específicos que, quando executados de maneira individual, ou dentro de combos e tal, eles ativam imediatamente o Heat, pra poder continuar ali com o ban e tudo mais, se aproveitando de um momento de vantagem ali, em que ele tá pressionando o seu oponente. E nós temos também o Heat Dash, que, com esse modo agressivo ativo, quando usamos, por exemplo, um Heat Engage dentro de um combo, a gente pode segurar pra frente, de forma que o nosso lutador avance rapidamente em direção ao oponente, possibilitando ali sequências ainda mais insanas. Como eu acabei de dizer, né, pessoal, pode parecer complexo inicialmente esse monte de termos aqui e tal, mas o jogo, ele demonstra e ensina muito bem como é e quando usar cada uma dessas possibilidades ali do recurso Heat. E assim, meus amigos, eu particularmente gostei bastante, tá, desse sistema Heat, porque isso, além de tornar o jogo mais agressivo, adiciona um toque estratégico também durante as lutas ali. Esse recurso, como eu expliquei aqui, né, ele é finito, você não tem ele o tempo inteiro. Quando você o ativa, você tem que estar em modo agressivo o tempo inteiro, pra barra não se esgotar. Então, ele precisa ser muito bem administrado durante as lutas e isso eu achei muito legal, cara. E eu não posso deixar de citar também o quanto as lutas estão intensas nesse jogo, principalmente devido ao peso das porradas ali de cada um dos personagens, algo que eu sempre mencionei nos trailers do Tekken 8 aqui no canal, né, quando a gente tava fazendo os reacts e tudo. Isso é uma coisa que sempre me chamava atenção, me surpreendia, que é justamente o impacto de cada um desses golpes, principalmente os mais fortes. A recompensa visual ao você aplicar os golpes mais avassaladores aí que os personagens têm no seu oponente e tal, fazendo ele voar, bater na parede do cenário e tal, cara, é gratificante demais. Cada boneco ali dentro do roster, ele possui o seu estilo único, que é muito divertido de entender e aprender. Durante a minha experiência, cara, eu testei vários desses personagens lá no modo treino e senti ali que alguns realmente são mais difíceis de se aprender do que outros. Quer dizer que são impossíveis? Claro que não, cara. Basta realmente um pouquinho de treino ali, se acostumar com as mecânicas e tal, pra poder conseguir desembolar alguma coisa. O único ponto negativo que eu preciso levantar aqui, pessoal, é com relação ao controle especial, que é basicamente uma forma facilitada aí de se jogar o Tekken. Mas assim, eu não digo negativo pela implementação desse recurso em si, tá? Porque eu acho ele de fato muito legal, principalmente pras pessoas que não manjam tanto de Tekken, que não tiveram nenhum contato com a franquia, estão querendo experimentar agora, realmente ele é uma excelente porta de entrada. Inclusive, eu trago um exemplo aqui do meu querido amigo, o Gamer Liu Games ali, cara. Ele conhece a franquia Tekken, mas nunca se aprofundou tanto assim, principalmente no gameplay. E o controle especial, pra ele, foi uma excelente porta de entrada, como eu acabei de citar, porque aí ele se sentiu incentivado a pegar os bonecos ali depois de experimentar esse controle especial, e praticar os combos que ele viu o boneco fazendo, entendeu? Então, nisso daí, realmente é muito massa. O ponto que me incomoda nesse controle, galera, é justamente a possibilidade de você poder ativá-lo a qualquer momento durante a luta. Porque, imaginem só, a gente tá ali jogando contra um oponente no modo online, a gente tá vencendo, tá dominando a luta, e aí o cara vai lá e pensa, pô, já que eu tô perdendo, vou ativar esse controle especial aqui, e começar a apertar o botão que nem louco pra poder fazer os combos cabulosos que esse boneco aqui tem, pra ver se eu viro a luta. Isso daí, cara, particularmente, tá, eu não acho muito legal. Eu acho que seria bem melhor se você pudesse escolher usar esse controle especial antes da luta começar, sem a possibilidade de trocar durante ela. Esse é o único ponto, tá? A implementação do controle, como eu disse, e até usei o exemplo do Kalil aqui, realmente é muito legal como porta de entrada pros novatos em Tekken. E agora, minha gente, nós precisamos comentar sobre os modos de jogo disponíveis no Tekken 8, que, olha, são bem divertidos, eu tô curtindo demais jogar cada um deles depois de ter finalizado o modo história, né? Porque além da história, nós temos sim outros modos pra poder entreter os jogadores casuais. Começando aqui com o retorno do famoso Tekken Ball, cujo principal objetivo aí é você acertar uma bola que vai de um canto ao outro na tela, fazendo ela atingir o oponente pra poder causar dano. A galera que tá mais habituada aí com a franquia Tekken com certeza se lembra desse modo. Eu também já experimentei algumas vezes e tal. Eu cheguei a jogar algumas boas partidas contra a CPU e me diverti bastante. E além desse, a Bandai também implementou um modo arcade com uma breve historinha onde a gente usa o nosso avatar que a gente cria ali pro game usando ele no sistema de lobby e tudo mais. Que assim, pessoal, apesar de não ser nada demais, ele diverte e serve também como uma espécie de tutorial interativo pras mecânicas do jogo. Já que a gente interage ali com outros avatares do game que nos mostram as diferentes técnicas pra gente poder dominar o gameplay do Tekken 8, né? Foi adicionado também o modo história por personagem onde a gente pode pegar ali qualquer um dos lutadores disponíveis no roster, jogar um total ali de cinco lutas e acompanhar um final especial pra ele, né? Específico pra aquele personagem. E como não poderia deixar de ser, né, minha gente? Nós temos sim um modo treino mega robusto no Tekken 8. Nele, como de praxe, né, nos jogos de luta aí que a gente tá acostumado, a gente pode configurar aí o nosso personagem, o oponente, acessar amostras de combo aí disponíveis pra cada boneco do jogo, temos desafios de combo também, entre muitos outros recursos. Eu recomendo fortemente você dedicar um tempo aí no modo treino pra poder aprender desde o básico até o mais avançado ali do seu lutador favorito. Vale muito a pena, cara. E pra poder complementar esse aprendizado ainda, nós temos ali a adição das lutas fantasmas, né, as Ghost Battles e a possibilidade também, isso daqui, cara, eu achei genial, de se jogar trechos de um replay que foi salvo anteriormente de uma de nossas lutas, no caso, né? Falando especificamente aqui do Ghost Battle, né, pra vocês entenderem. Durante a nossa jogatina do Tekken 8, uma IA vai aprendendo constantemente a nossa forma de jogar e quando a gente enfrenta ela na luta fantasma, essa IA usa as nossas próprias técnicas falhas contra nós. Além disso ser bem divertido, na minha opinião, esse recurso, ele ajuda bastante na evolução das batalhas, porque a gente começa a enxergar as nossas próprias falhas ali em game e a gente começa a se adaptar ao nosso próprio estilo de jogo, buscando novas rotas ali de combo, formas de reagir e tudo mais, né? Como eu disse, cara, essa foi uma sacada genial da Bandai Namco e que já acompanha a franquia aí que eu tô ligado desde os games anteriores, só que ela retorna no Tekken 8 ainda mais aprimorada, saca? Agora, quanto aos replays, minha gente, durante a minha experiência no online, né? Graças a uma sessão organizada pela Bandai Namco aí, eu pude jogar contra algumas pessoas, aí essas partidas elas ficaram salvas automaticamente, eu podia assistir elas lá depois e tal, só que o que mais me impressionou ao experimentar os replays no Tekken 8 foi que em um determinado momento dele ali, quando a gente tá assistindo, a gente pode pausar e tomar o controle do nosso lutador pra poder reviver aquele trecho específico da luta. E isso eu acho muito insano, pois nos ajuda a entender como é que funcionam os golpes que o nosso oponente usou e nos dá a possibilidade também de entender como que a gente pode contra-atacar aquela investida ali que a gente não conseguiu sair fora, entendeu? Então assim, isso unido aos outros modos que auxiliam no aprendizado do Tekken 8 me deixaram muito impressionado, cara, além de me incentivar a masterizar os outros bonecos também que eu mais curto jogar. E aproveitando que eu citei essa sessão online que a Bandai Namco organizou aí pra gente poder jogar com outras pessoas e experimentar ali esse modo online, o crossplay e tudo mais, a minha experiência durante os betas já tinha sido bem satisfatória, né? Mas, experimentar o sistema de lobby ali com os nossos avatares que a gente cria e tudo e jogar contra a galera do Brasil, rapaz, foi muito, muito da hora. O Tekken, ele traz um netcode aí redondinho e o crossplay dele funciona que é uma beleza, rapaz. Eu joguei na versão do Playstation 5, eu acho que eu citei isso aqui no vídeo e eu enfrentei outros jogadores do PC e do Xbox sem problema nenhum. Foram raras as partidas ali que apresentaram algum problema de conexão, causando delay nos comandos e tal, mas basicamente, pessoal, 95% das partidas que eu joguei funcionaram assim, bem suaves mesmo. E dentro do lobby, onde a gente cria o nosso avatar e tudo mais, a gente pode encontrar amigos ali e nós temos a possibilidade, cara, ao explorar aquele ambiente que a gente está, de ver várias referências ao mundo do Tekken. Toda aquela experiência de sentar em frente a um console e jogar com outra pessoa ali do lado e tal, ela foi transferida ali pro meio digital. Muitos jogos atualmente tem feito isso, o próprio Granblue Rising aí trouxe esse sistema de lobby, o Street Fighter 6 também tem o World Tour que é na mesma pegada. Eu acho que todo jogo de luta devia implementar esse negócio, cara, porque realmente é muito divertido você acessar aquele ambiente ali, acessar aquele servidor, ver a galera ali, os bonequinhos do pessoal andando pra lá e pra cá, você poder interagir com eles e tudo, já fica a dica aí, viu, Netherrealm? E eu não posso deixar de mencionar aqui também, galera, a personalização dos bonecos ali, porque nós temos sim um sistema ali de customização pra cada um dos personagens onde a gente pode mudar tanto a roupa dele como um todo, a parte de cima, a parte de baixo, colocar algum acessório na cabeça e tudo mais, né? E a gente sabe que é uma constante em vários games hoje em dia as famigeradas microtransações, né, pessoal? A gente vive essa realidade hoje em dia e vocês estão ligados aqui no canal. No Tekken 8, meus amigos, eu fiquei bem surpreso, sendo bem honesto aqui pra vocês, porque eu esperava que eles trouxessem alguma coisa de microtransação também. Eu fushiquei lá os menus, busquei pra caramba e tudo mais e não achei nenhum tipo de microtransação lá dentro. Você pode pegar todos os itens cosméticos pros personagens utilizando apenas a moeda que a gente adquire no próprio game, jogando ali os diferentes modos dele e tudo. Então assim, várias das peças que eu mais curti pros meus personagens ali que eu tô jogando e tal, eu pude comprar apenas com o meu esforço de gameplay, cara, o que foi algo incrível pra mim, tendo em vista, como eu acabei de falar, as práticas que outras empresas estão adotando aí atualmente. Então esse, pra mim, foi mais um ponto positivo aí da Bandai Namco nessa implementação aí do Tekken 8. E aí pessoal, pra poder fechar, eu acho que eu já passei pelos principais pontos aqui, sendo bem sincero pra vocês, eu sendo um novato na franquia Tekken, como eu sempre reforcei nos vídeos de cobertura do game aqui no canal, eu nunca imaginei, cara, que eu fosse me divertir tanto jogando Tekken 8. Eu consegui vibrar ali em vários momentos da história, me emocionei com algumas referências que eu pude lembrar dos jogos antigos também e eu de verdade, cara, apreciei cada minuto jogando esse game e continuo apreciando, porque os modos disponíveis nele ali, que a gente detalhou aqui, são bem convidativos pros jogadores casuais, tanto em termos de aprendizado pra gente poder entender como é que funcionam as mecânicas do Tekken e cada um dos bonecos ali, quanto realmente pra nos desafiar, vamos dizer assim, né, enfrentando nosso próprio fantasma, por exemplo. Então eu acho que esse foi um acerto muito, muito grande da Bandai Namco, sem dúvida, é um dos melhores jogos do ano e ele nem começou ainda, hein rapaz? E eu nem preciso mencionar o salto gráfico absurdo que eles deram com esse game utilizando a Real Engine 5. Então meus amigos, a galera que tá esperando aí pacientemente pela chegada do Tekken 8, eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos também com o que a Bandai Namco implementou e entregou pra cada um de nós. É nítido o carinho que eles depositaram em cada um dos aspectos desse game aqui e eu tô muito ansioso pro servidor ir pro ar e tal e eu poder acessar o lobby online, encontrar a galera ali, jogar as partidas ranqueadas, fazer live com vocês, vai ser muito, muito da hora. Então isto dito, meus amigos, eu gostaria mais uma vez de agradecer a Bandai Namco aqui do Brasil por ter confiado no trabalho do Meia Lua e ter enviado uma chave do game em antecipado aí pra nós. Agradeço também cada um de vocês aí do canal que nos assistem aqui, que nos apoiam nessa cobertura do Tekken 8 que nós temos feito por aqui. De coração, meus amigos, muito obrigado por tudo e esperem muitos conteúdos de Tekken 8 assim que for liberado o embargo de gameplay. Então é isso, minha gente. Agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí com base em tudo que foi falado aqui nesse vídeo de análise. Como é que está a expectativa de vocês agora pra chegada do Tekken 8? Eu vou dar a ver os comentários de vocês, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e fuemos, meus amigos! E aí E aí